Pesquisadores do IBGE já começaram uma nova pesquisa para saber como está a saúde da população, mas agora não são apenas questionários que são aplicados. O levantamento quer saber detalhes da vida de uma parcela da população para que o Ministério da Saúde elabore projetos específicos de saúde pública. A pesquisa inédita no Brasil pretende saber como está a saúde do brasileiro e o estilo de vida da população. Além do questionário, o entrevistador carrega na bolsa um aparelho de aferimento de pressão arterial, balança e até uma fita métrica. Esses dados são muito importantes para o Ministério da Saúde, porque eles vão fazer cruzamento entre o estilo de vida dessas pessoas, o acesso delas aos programas de saúde e as doenças que elas têm. O trabalho será minucioso. Até novembro, cerca de mil entrevistadores visitarão 80 mil domicílios em pelo menos 1.600 municípios brasileiros. Só em Goiás serão visitados 1.184 domicílios. Na capital estão previstos 300, tarefa que será desempenhada por 12 entrevistadores. A maior dificuldade é convencer a população a participar da pesquisa. O Felipe já fez a parte dele. Eu acho um trabalho importante, essas pesquisas atualizam alguns fundamentos que o governo necessita para estar ciente de algumas coisas. O IBGE trabalha com amostragem. Nós não vamos fazer todos os moradores. Então é importante, porque um morador está representando uma série de outros moradores. A saúde dele é importante sim, porque ela compõe estatisticamente como está a saúde do brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.